A assessoria adjunta de atividades culturais da Lego apresentou dois filmes goianos para exibição. XIX e Rio Vermelho foram as atrações no Auditório 1. As produções foram dirigidas pelo Apsair Weston de Oliveira Moraes, que falou sobre sua carreira. Todas as produções da gente vem nessa pegada de trazer a história de Goiás, de trazer o solo goiano. Então a gente está com essa pegada sempre. Essa é a minha produção, meus filmes falam da história de Goiás, tanto no passado como no futuro. Ana Rita, gestora de cultura da Casa de Leis, ressaltou a importância da exibição dos filmes na Assembleia Legislativa e fez o convite para outros artistas goianos. A Casa hoje é uma referência em arte e cultura, tanto no audiovisual, quanto na música, quanto na dança. Então nós temos recebido várias demandas e temos conseguido atender essas demandas. Então você que tem aí a sua arte, a sua cultura, o seu filme, nos procure aqui na Assembleia Legislativa que nós teremos o maior prazer em te atender, fazer seu lançamento, fazer a exposição do seu trabalho. Moço, o senhor não pode comer aqui dentro, não. Tem que comer lá fora. Não, não. Tem que comer aqui dentro, não. Tem que comer aqui dentro, não. Tem que comer aqui dentro.